Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Vamos dar início ao seminário à tua altura e, desde já, agradecemos a presença de todos. Eu, o Leandro Pedro e a minha colega Ana Trés Inácio, alunos do terceiro ano do curso de turismo do Instituto Porto Técnico de Beja, seremos os condutores deste seminário, que esperamos que seja do agrado de todos. Numa altura em que se encontra a decorrer um importante evento internacional no setor do turismo, a FITUR em Madrid, e, também aqui, nós queremos contribuir para a divulgação do turismo, à nossa medida, em Beja e em Portugal. Mas já dizia Saramago, cada segundo que passa é uma porta deseada, para deixar entrar o que ainda não sucedeu. Logo, vamos passar à abertura deste seminário. Reiterámos desde já os nossos agradecimentos pela vossa presença e agora gostaríamos que preferissem algumas palavras, começando pelo professor Miguel Tavares. De uma forma muito rápida, gostava de dar as boas vindas a todos a este evento, que, como saberão, é organizado pelos alunos, não é propriamente um evento organizado pela escola, pelos alunos e tem exatamente esse caráter filmativo. Este é um evento que já toca há três anos e do qual eu gosto muito e há vários vetentes. Uma primeira, que mostra um pouco o que é que é o ensino que temos aqui nesta instituição, aquele ensino politético, que deve ser exatamente assim, muito orientado ao fazer, saber fazer. Então, nós vamos fazer trabalhos com um contexto muito próximo e de desespero que vão desceindo desta instituição. Sabem fazer mesmo as coisas de desespero, pois na sua atividade profissional, sendo um dos componentes importantes. A outra, que junta, também dentro do curso de turismo, uma parte muito importante, que não é um evento de uma única disciplina, uma unidade curricular, que não é o que se chama, mas é um evento que envolve transversalmente quatro unidades curriculares. Nesse aspecto, também permito um agradecimento para os professores destas disciplinas, o senhor Paulo, o senhor Pedro Grado, o senhor Ana Luísa, a desculpa, a Ana Isabel, a Luísa está aqui no lado. Conseguiram juntar no âmbito destas quatro disciplinas um evento que é também um momento de desolvição dos alunos. Por isso nós temos aqui o que é também uma desolvição dos alunos. Por outro lado, também tem este acontecimento, como é organizado na turma inteira, também tem esta perspectiva de trabalho de grupo, que é cada vez mais importante na parte profissional, saber que conseguirem trabalhar em equipa e montar um evento desta natureza. Depois, a outra parte também é importante um evento destes, é que consegue trazer pessoas, convidados, para fazerem aqui algumas comunicações, que eu já agradeço muito, se termos de não utilizar por cá de um grupo, que neste evento colo desde a parte acadêmica, na parte empresarial, que tem exatamente este carácter também. Para já mostrar um pouco o que é que se está a chegar adiante, e depois, para todos, quer a comunidade acadêmica, quer envolvendo por geral, também conseguia transmitir o conhecimento e a experiência destas pessoas, que pode ser um tipo de bala ao único tipo de edição. Portanto, por fim, deixava-se uma nota aos alunos, portanto, de sucesso neste momento de avaliação, para todos os momentos de avaliação, que nós já estamos no terceiro ano, quase no fim deste período da vossa vida, já disponer as melhores felicidades pessoais e profissionais. E para todos, que este evento seja também interessante, enriquecedor, e espero que em algumas comunicações até esclarecedor e que se faça também, não só muito, mas também aqui na região. Muito obrigada. Pedimos agora algumas palavras da professora Ana Luísa Fernandes, vice-presidente deste instituto. Boa tarde a todos. Começo a cumprimentar também as pessoas que estão aqui comigo a receber-vos neste evento. Eu agradeço o convite que nos foi feito ao presidente do Instituto Politécnico que estou aqui a representar, para participarmos nesta sessão de abertura. O professor Miguel Tavares já anunciou, no fundo, todos os aspectos qualitativos relativamente à organização deste seminário, que tem a ver com a participação dos nossos estudantes em conjunto com os seus docentes, organizando um evento que se aproxima daquilo que muitas vezes todos irão participar na vida real, portanto, na vida profissional. E, portanto, isto é, sem dúvida, importante na vossa formação. Eu dou-vos as boas-vindas a este seminário em nome do Presidente do Instituto Politécnico e desejo-vos a todos um bom trabalho durante esta sessão e sucesso na vossa vida profissional. Boa tarde. Obrigada. Dias, agora, então, ao nosso caríssimo coordenador de cursos e professores, João Silva. Bom dia, meus, boa tarde. Estavam ouvindo os três ospedeiros, a eles da professora Ana Paula como coordenadora deste evento e aos não-mentes e aos alunos que organizaram o que estão a assistir ao mesmo. Tenho um prazer rápido e, portanto, com o meu, e diretamente ao meu vício de historiador, eu iria relembrar as palavras de um grande filósofo chinês, pode parecer estranho, mas o facto de viver na China não significa que seja menos dos ocidentais, e que foi Confúcio. São palavras que já têm 2.500 anos, mas que acho que mantém a sua plena atualidade. Ele escreveu no século V antes de Cristo o seguinte, Diz-me que eu esquecerei. Mostra-me que talvez eu recorde. Envolve-me e eu compreenderei. E acho que essas palavras merecem a nossa reflexão. Além de ser uma pérola da santimia universal e não apenas oriental, o que é interessante é que essas palavras aparecem como mote de vários institutos politécnicos internacionais. E aparecem também, em particular, com o lema de uma corrente pedagógica americana que defende aquilo a que se chama a aprendizagem experiencial. O seu principal defensor é um filósofo chamado David Kolb, de que os alunos de turismo nunca ouviram falar, nem tinham o que ouvir falar, mas que é uma figura muito interessante. Segundo o modelo de Kolb, da aprendizagem experiencial, a aprendizagem assenta numa espiral e essa espiral baseia-se em quatro elementos. O primeiro elemento, a experiência concreta. O segundo elemento, a observação e a reflexão dessa experiência. O terceiro elemento, a formação de conceitos abstratos baseados na reflexão feita. E, uma quarta vertente, a testagem de novos conceitos, sempre que depois voltamos ao início do ciclo e regressamos a uma nova experiência. Ora, o evento que agora se realiza, parece-me que se pode inserir quer no aforismo de Confúcio, quer nesta vertente pedagógica experiencial americana. Por isso, todos os meus mais sinceros parabéns a todos os envolvidos diretamente neste evento. Estão de parabéns. E aproveito também para fazer um apelo muito sincero à senhora vice-presidente e a vice-presidente de Oconique, ao professor Vitor de Carioc, que eu sabia que estaria aqui, que, um apelo muito sincero, para que não deixe de ser sensível à natureza e à qualidade do ensino-aprendizagem ministrados nesta instituição. Se nós não conseguimos atingir um nível de excelência e mais que olhemos para os filhos, seja para a Terra, seja para o Céu, como dizemos um pouco, certamente estaremos a afastar-nos do que é a nossa missão, do que é o nosso objetivo e, sobretudo, do que é a nossa responsabilidade. Muito obrigado a todos e desejo que usufruam neste evento. Aplausos 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 Vimos agora a algumas palavras ao Dr. Jorge Rodrigo Valente, Presidente da Câmara Municipal. Aplausos Aplausos Agradecer o convite para estar aqui presente e nesta sessão de abertura e felicitar a todos aqueles que prepararam este evento e, sobretudo, como não pode deixar de ser, os alunos que estão envolvidos no mesmo. Eu vou ser breve, como compete nestas cerimônias de abertura, que é para ouvir aqueles que foram convidados para oradores, mas queria só deixar aqui duas ou três notas. Antes disso, queria, como é evidente, dar as boas-vindas àqueles que vieram de fora para participar e, portanto, aproveitem bem a nossa região, que tem muito para oferecer, mesmo que seja por pouco tempo cá estejam, vale a pena conhecer, nomeadamente os nossos vinhos e a nossa revista de vinho gelado. Deixava aqui duas ou três notas e tem a ver com o símbolo. Primeiro, a importância do turismo no desenvolvimento da nossa região. Nós, portanto, falando da região de baixa de pés, em termos globais e não apenas do Conselho de Pés, em áreas rurais de baixa densidade, como é a nossa, cada vez mais, portanto, o setor do turismo ganha uma importância redobrada e também, portanto, face aos resultados que temos vindo a atingir, reafirmam essa importância do turismo em termos do processo de desenvolvimento. Béja, concretamente o Conselho de Béja, teve durante muitos anos um pouco adormecida relativamente ao turismo. Agora estamos a fazer investimentos mais fortes nesta área, nomeadamente na valorização do seu património histórico-cultural e arqueológico, mas também e sobretudo na área da gastronomia e dos vinhos, uma vez que temos aqui dos melhores anoturismos do país e, portanto, temos associado depois a tudo o que tem a ver com a agricultura, fileiras, digamos, se pode dizer, de turismo para explorar e que são cada vez mais atrativas no panorama do desenvolvimento turístico. Queria também chamar aqui a atenção para alguns temas que eu acho que é muito importante nós aprofundarmos a discussão. Eu sei que a Ana Paula está sempre atenta a isto e o Sr. Governador também e o Politécnico também está cada vez, dentro do que é a sua estratégia, do seu plano estratégico, a par e passo com todos estes assuntos mais preventes, mas falarmos um pouco mais aprofundadamente, como eu dizia, sobre aquilo que pode ser a diferenciação e a distinção da nossa região em termos turísticos. Os novos modelos de gestão que, como sabe, a Secretaria de Estado já anunciou e, por acaso, devo dizer, concordo em absoluto, acho que a criação dos polos turísticos, que foi o perfeito disparado, só dispersou recursos, não adiantou nada, gastou-se muito mais dinheiro e acho que a concentração agora é fundamental. Mas queria deixar aqui uma nota que eu ouvi na rádio dos nossos comentadores locais, uma perspectiva que eu acho que é completamente errada e que nós devemos desde já travar, que é o facto de se concentrar em cinco regiões de turismo, no fundo o modelo de Irã nos Polos é o que existe, falar-se que, por causa deste novo modelo, a entidade regional de turismo passa para Évora, a sua sede é o perfeito disparado. Ela existe aqui em Berja e aqui deve continuar. Desde já eu desafiava para que todos nós trabalhássemos neste sentido, quer dizer, que não haja o aproveitamento de agora haver algumas alterações no modelo de gestão para deslocalizar ou deslocar a sede da entidade regional de turismo de Berja para Évora. Portanto, não faz qualquer sentido. Temos de estar atentos a isso porque nós sabemos como é que, digamos, a nível da nossa região, as coisas se passam. Depois, acho que era muito importante discutirmos, muito aprofundadamente também, o modelo de promoção turística da região, nomeadamente os produtos, que devemos dar prioridade e também os mercados. Nós temos aqui alguns produtos muito específicos da região que deveríamos trabalhar precisamente naquela perspectiva que eu disse de diferenciação e distinção, porque a distinção, para mim, neste momento, a diferenciação já está assegurada, digamos, a questão da distinção do nosso destino turístico é que ainda falta trabalhar um pouco. Muito obrigado. Obrigado. The last but not the least. Para esta abertura pedimos agora ao nosso colega Nuno Lima, que é a representação da turma antiga de Nossa Justiça. Boa tarde a todos. Começo por reiterar os agradecimentos pelos meus colegas, seja aos oradores, aos participantes, às entidades patrocinadoras, ao Intervejo, à nossa Escola de Estílio, e seja aos nossos professores, tanto como aos nossos colegas. Este evento, para nós, tem um valor especial, assinada, de certo modo, a finalização de uma etapa nas nossas vidas, dado sermos chamados a pôr em prática alguns dos conhecimentos que aprendemos, assim bem como a nossa capacidade de funcionamento e organização em índio. Começámos a prepará-lo já há algum tempo atrás, e queremos confessar que tem sido um caminho algo árduo. A professora de eventos e protocolo de inovação e turismo propôs-nos uma organização tal como se uma empresa se tratasse, e demos um planeamento no evento. A partir daqui, tivemos que procurar responder a todas as tarefas, desde a aquisição dos patrocínios, bem como a elaboração da página web. E foram multiplicadores as tarefas necessárias para realizar este evento, bem como os contactos que devem ser feitos. Mas, com muito empenho e orgulho, chegámos até aqui, partindo de uma base em que não existia qualquer apoio financeiro ou outro, o que nos obrigou a procurar ir mais longe possível, simplesmente com recursos que conseguimos arranjar. Mas não baixámos os braços, fizemos um cabaz, vendemos rifas, fizemos festas, enfim, conseguimos alguma dinheiro. Depois tudo se foi confundido, apareceram mais pessoas que acreditaram e apostaram no nosso trabalho. E hoje é com imenso orgulho que estamos aqui a apresentar o nosso evento. Sem medo, porque acreditamos no que fizemos. Se pudermos fazer melhor, claro que sim. E aprender que sempre é o nosso princípio de vida. Esperamos, pois, que os nossos colegas do segundo ano possam aprender também. E para o ano, apresentar algo de superbe evento de 2012. Aqui fica o reto. Aceitam-me? Agora. Obrigado. 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 Obrigado.